Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E é pessoal, o vídeo de hoje já tem missão ali pra gente estar fazendo, né? Deixa eu ver quem que eu vou pegar aqui. A gente tá saindo, acho que eu vou pegar o Rocha. A gente tá indo, deixa eu só ver onde é que tá o Rocha, esse aqui. Não, aqui nenhum dos dois, né? Rocha tá lá dentro. Desce. Desce, malandro. Beleza. Rocha tá ali pra dentro pelo jeito, né? Pelo que eu tô vendo, vamos pegar ele. Então a gente parte aí fazer missão. Nosso último vídeo destruímos o núcleo, né? Na faquinha. E até falaram ali já em comentário ali pra na próxima vez a gente destruir na escopeta. A gente pode, na próxima vez tá tentando o próximo núcleo e a gente ir na escopeta mesmo, né? Deixa eu só pegar essas coisas aqui tudo. Beleza. Aqui eu tenho que equipar ali, né? Tá, show the ball. E pega o Rocha aí agora pra gente tá indo. Vamos só equipar aqui as coisas dele aqui. 9 milímetros, né? Pegar ali agora a munição. Tá, pra gente tá indo fazer a missão. Tem uma missão ali de encher no tanque. A gente vai ver isso aí. Berradores com fogo. Um selvagem morto com uma arma pesada. A gente teria que tá matando um selvagem com uma arma pesada, né? Então eu vou tá carregando uma arma aqui junto. Uma arma pesada. Eu guardei e não sei por quê, né? Se eu quero tá levando junto a arma pesada. Beleza. O vídeo a gente destruiu na faquinha. Depois eu ainda tentei matar um colossal na arma pesada. Mas acabei saindo fora, né? Acabei desistindo ali da... Dessa missão. Deixa eu vir aqui. Molotov. Beleza. Medicamento. E precisamos pegar a cura, né? A cura que eu gastei muito ali no nosso último... Último vídeo. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer mais uma, pelo menos. Já deixar aqui tranquilo. E deixa eu pegar a arma pesada pra gente andar com a arma pesada. Pra se aparecer o... Selvagem, né? Deixa eu tentar com ela. Beleza. Pegar essa aqui mesmo. Achou. Vamos nessa. Acho que só tem habilidade aqui pra gente tá colocando. Luta, né? Beleza. Especializar ele aqui. A gente tem que levar um saco de combustível. Pra esses caras lá embaixo. Eu podia tá levando daqui, mas se eu pegar em algum lugar pra levar... Tem zumbi aqui fora. Finalizar aqui logo. Beleza. Vamos ver o carro aqui como é que tá. Combustível só tem um galão. Pegar mais um galãozinho de combustível aqui. Caiu uma amostra ali fora. Deixa eu subir aqui em cima rapidinho. Só pra poder olhar aqui tranquilo, né? Onde eu vou pegar esse combustível aí pra gente tá levando. Lá pra perto tem algum lugar que tenha combustível? Não sei, né? Não sei, né? Eu tô achando que não. Ah, tem isso aqui, ó. Pode conter combustível lá, né? Então, beleza. Lá que a gente vai pegar e levar lá pros caras. Sei que é lá pra baixo, né? Mas... É a missão que eu decidi a gente tá fazendo agora. Doze berradores mortos com fogo. A gente tem que tá matando ali doze berradores com fogo. Se a gente encontrar daquelas hordas aí, seria a melhor coisa, né? Galão de combustível, né? Só temos que encher mais três vezes e um selvagem morto com arma pesada. Não é tão fácil, né? Mas vamos tentar. Tentar não, né? A gente vai conseguir, né? Só a gente encontrar um selvagem, a gente consegue. Só vamos lá fazer a missão aqui primeiro. Aí vamos voltar pra cá. Depois pra gente continuar luteando aqui nessa área. Esclave dos espécimes, amigo perdido. Esse enclave aí que a gente quer terminar de... Ajudar eles pra eles saírem daquela base lá. Pra depois a gente poder... Mudar pra aquela base de lá, né? Onde eles estão. A gente vai fazendo missão com eles até... Que eles vão embora do mapa, né? E aí eles saem ali pra gente poder pegar aquela base. Enquanto isso a gente vai limpando ali na área. Beleza, vamos nessa. Já pedindo, né, pessoal? Agora o começo do vídeo aqui. Deixa aquele like. Deixa o comentário, né, pessoal? Diz aí o que você está achando do vídeo. É pra dar aquele apoio aí pra nós. Certo? Se inscreva no canal se não for inscrito. Vamos lá tentar chegar aí nos 3 mil inscritos, né? A gente conseguiu aumentar a média aí nos últimos dias de inscritos entrando. Vamos lá continuar aí nesse timbalo. Cada um aí conseguisse um, dois inscritos novos aí pro canal. Ajudaria bastante, né? A gente atingiria rapidinho aí nossas metas. E isso eu só consigo com a ajuda de vocês, né? Se eu depender só do YouTube aqui. Lascados. Vamos fazer a busca rápida. Aqui a gente vai... Já consegui o saco. Normalmente a gente vai conseguir galão de combustível aqui também. Já abasteço, né? A peça, a peça. Isso aqui já era. E o outro tá onde? Tem mais um. A gente tá pegando. Tá lá em cima? A gente tá achando que tá lá em cima. Deixa eu ver. Já que não vai ter um galãozinho de combustível aqui. Aí, ó. Sabia que ia ter um pelo menos. Pelo menos um galão de combustível. Esse aqui a gente já vai abastecer já. Já reabastece. Qualquer coisa a gente veio de pegar alguma coisa de recurso aqui debaixo. E levar lá pra base também, né? Pra gente não voltar vazio. Beleza. Aqui é só pegar a esquerda aqui na frente. E a gente já chega ali no... No enclave. Cadê o selvagem? Agora não aparece um, né? Agora que a gente quer que venha um selvagem. Não vem um aí pra gente tá matando. 140 metros. Chegando. Cheguei, né? Ali no barracão ali, ó. Chegamos aqui. Combustível a gente tá sobrando, né, pessoal? Então ajudar eles aqui não é o problema. Eles são só amigados. Vamos se tornar aliado agora? Aliados, né? Depósito de remédio fora do local. Ah, não é tão... Bom, né? E tem os novos para trocar. Medicamento. Isso eu tô precisando. Peça eu vou levar. Kit de... De reparo do carro sempre, né? E isso aqui também vou levar. Porque quanto mais eu tiver pra eu poder gastar sem me preocupar, né? Aí a gente gasta sem se preocupar com nada. Podemos sair gastando aí loucamente. Meleza, guarda isso aqui. Guarda isso aqui e guarda isso aqui. É, aqui na frente tem isso aqui e tem isso aqui, né? Pra gente dar uma vasculhada. E aqui tem alguma coisa aqui pra trás que eu nem abri ali. Deixa eu ver ali agora já. O que é que tem ali? Se tem um barracão, tem ali, ó. Vamos ver se tem coisa nele, né? Ah, tem sim. Já vamos vir nele aqui, então. Vou esculhar isso aqui primeiro. A gente não tem muito espaço aqui pra... Tá levando as coisas aqui agora. Dois contêinerzinhos só. Pá. Peça, item de luxo. Item de luxo já negociamos ali agora, já. Já negociamos com os caras ali agora. Vamos fazer um pouquinho de volta da influência que a gente gastou, né? Na mala desses carros aqui tem alguma coisa? Vamos olhar, né? Aqui não tem nada, mas pode ter na mala dos carros, né? É coisa que não aparece no mapa. Beleza, só negociar aqui, ó. O item de luxo. 102, ó. Aí sim, né? É, tem aquela outra missão. No enclave ali do amigo, perdido e tal. Isso a gente não quer fazer agora. Tem uma infestação lá pra aquele lado. Mas eu não vou na infestação lá do outro lado agora não, né? Agora a gente não vai estar fazendo isso. Beleza, o negócio é voltar lá. Vamos voltar no posto avançado? Nem que o videozinho seja mais parado, né? Vai, vai morrer queimado. Aqui apareceu. Ah, sai, Zumbi, sai. Vai, segurar no carro de outro. Já era. Olha aí o selvagem. Tá, só tem que vir aqui rapidinho. Vou tocar a arma. Screamer de novo. Beleza. Morre. Beleza. Quando ia gritar. Não! Eu não posso simplesmente pular essa coisa. Ah, ele foi pra trás. Tem alguém que estava em cima de mim ali. Eu não posso manter isso. Ah, essa miséria ali eu tenho que matar logo. Tá me incomodando. Caraca, errei os tiros. Tá, mata esse zumbi aqui logo. Ah, a hora que eu for matar... Ah, fiquei com a peste. Sai, sai. Sobe aqui rapidinho. Pô, aquele zumbi ali tá me incomodando ali. Ah, miseria. Um incomodar outro. Vai, vai. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por favor, não deixe-me alone aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sai, sai, sai de escuro. Ah, pareceu um zumbi para incomodar, né? Ah, miséria. Com certeza devia ter maneira melhor para estar fazendo isso aí, né? Mas fui assim, dessa maneira mesmo. O que importa é que eu consegui, é o que importa. Agora vai, né? Voltar no posto avançado. Guardar aqui as coisas que eu estou aqui agora. Beleza, e a gente lutear ali na volta. Pelo menos uma ali a gente completou. As outras ali vai demorar um pouco, né? Berrador morto com fogo. Galão de combustível a gente só tem que rodar, né? Só tem que rodar, rodar para... Para conseguir isso. Deu um trabalhinho ali agora, mas... Consegui matar o selvagem. Aqueles zumbis ali não ficassem aparecendo para incomodar também, né? Além que ali eu podia ter dado tiro, né, pessoal? Também deu aquela vejada. Podia ter dado tiro até... Deixar a cabeça dele ali... Vermelha ali, já desprotegida. E a gente só finalizar, né? Hoje eu estou efeito isso também. Teria sido mais... Isso! Teria sido mais fácil, né? Roger se recuperou da fadiga. Eu só não vou poder guardar o saco de medicamento aqui agora no posto avançado. A gente pode pegar a cura, né? Comerciante ambulante misterioso. Hum, isso aí que eu estava querendo. É que fim, velho. Tá, gente. Deixa eu tirar ali a arma pesada agora. Pegar isso aqui. Isso aqui, né? Tinha acabado aquela hora ali, mas eu tinha aquilo ali ainda para estar utilizando, né? Isso! Entra fazendo barulho mesmo. Tá louco. Faço besteira, né? Molotov, mais uns medicamentos e pegar a cura, né? Dá para sair sem cura aqui agora não. E aí, pessoal. Vamos lá agora dar uma luteada, né? Também que eu fiz barulho aqui e não veio nada para cima de mim. Tem esses galpãozinhos aqui para trás, ó. Acho que é a primeira coisa que a gente vai ver. O próximo núcleo que a gente vai destruir vai ser esse aqui, né? Para a gente limpar essa área. Tá, provavelmente no próximo vídeo a gente talvez já faça isso. Outra coisa que eu esqueci de falar no começo do vídeo, né, pessoal? O pessoal estava pedindo para fazer mais um aí 100 dias, né? Vocês se lembram que eu fiz os 100 dias na zona do pesadelo, né? A gente fez lá para pegar a conquista. Tá, mas aí o que vocês acham? Fazer os 100 dias aqui nos garras vermelhas, certo? Ou depois a gente criar uma nova série e fazer os 100 dias. Aí só que aí na zona letal dessa vez, né? E aí começando com os personagens do zero. É o que vocês acham? Isso aí vocês vão estar decidindo, né, pessoal? Vamos lá, matar um zumbinhozinho aqui para a gente se divertir um pouco, né? Finalizense. Já era. Garra vermelha, né, pessoal? Garra vermelha. Tem que evoluir no tiro ali ele ainda. Na luta a gente evoluiu, né? Tá bonzão já na luta pelo menos. Acho que deve estar lá em cima esses containers para pegar. Tá aqui em cima. Vamos luteando aqui na volta, né? Lembrando que a gente tem que lutear aqui na volta da base, né? É isso aí que eu estou tentando fazer. Mudando de base e a gente luteando por perto da base. Tirando os núcleos de perto, né? Vou pegar esse aqui. Eita! O que eu estou fazendo? Já era. Eita! Morreu deprimeiro ali agora. Eita! Mas de onde surgiu tanto? Stamina! Podia tocar o molotov e resolver aqui? Fazer isso, né? Só vou desgastar toda a minha... Já era. Fui brincar, deixei o zumbi gritar ali. Tá nisso, né? Vamos lutar antes que o lugar colapse. Aqui não tem nada? Aqui não tem um container e não ficou pretinho ali, né? O local? Subir aqui em cima para dar uma olhada. Também não. Beleza, né? Fazer o quê? Passei por todos os lugares aqui, ó. Também não. Vai ficar aí assim, desse jeito mesmo. Dá nada, né? Vamos nessa. O que pode ter aqui? Material. A gente tem a base para a gente estar melhorando coisas ainda nela, ainda provavelmente, né? Tem local ali que eu... Tem espaço grande liberado, né? A gente tem. A gente tem espaço grande liberado. Deixa eu ver na mala do carro ali se tem alguma coisa. Na mala desse carro aqui. Tem um colossal ali para frente que acabei de ver, ó. Isso que eu acabei de ver. Um colossal ali. Trai ele aqui não, senão ele vai me atrapalhar. Beleza, aqui. Tá vindo o zumbi. É bom quando mata de primeira. Demora umas duas, três para... Não, e a quantidade de zumbi vindo ali. Eu só vim com o carro dali para cá. Não, eu desviei. Eu apertei para desviar. Ah, tá louco. Tem que usar mais uma cura. Ninguém merece. Vamos, ó. Fazer o que é, né? Utilizamos aí agora. A questão berrando, berrando. Ele vai acabar traindo o colossal para cá. Ele vai me incomodar. Eita. A galera. Não estava aparecendo tanto zumbi assim. Agora está nessa, hein? Dá, e mais um. Vem o soldado, né? Finalizar isso aqui. Eu vou pegar esse aqui. Tive que apelar para o Molotov. Zumbi batendo na porta aqui não sai? Deixa eu ajudar vocês a sair, né? Fala que eu estou sem cura aqui agora comigo, né? Fazer besteira não. Está exausto. Tem zumbi chegando por aqui, mas... Caraca, não para de vir zumbi. Morre. Miséria. Tem zumbi ali. Mais amostra aqui para estar pegando. Vamos lá. Vamos tentar pegar aqui as coisas, né? Não sei se eu vou ter espaço para levar. Tem cinco containers. Vixe, já no primeiro aqui já veio um monte de coisa já. Encheu meu inventário quase. Ó, saco de material. Saco de material só vai ter um, né? Provavelmente. Não vai ter outro. A gente está levando mais sementes. Nada encontrado. Tem mais um container? Está onde ele? Aqui, ó. Beleza, né? Acho que aqui agora a gente vai lá na base. Está largando essas coisas aqui. Hum, comerciante misterioso. Tinha me esquecido disso. Ó, a gente tem que correr lá no comerciante misterioso. Pega o carro. Screamer, mas agora eu nem vou parar para tocar ali. Tinha uma horda, né? Mais do que isso. Vai pegar uns dois ali, pelo menos. Isso, tinha outro aqui. Agora deu ruim. Vai, vai. Caraca. Eita, apareceu um aqui do lado também. Morreu dois primeiras. Sobrevivente em dificuldade, esgotado. Caraca, tipo, dá uns treze. Trouxe cento de tiro ali agora. Ixi, agora deu ruim. Sem molotov. O negócio é correr e tentar pegar o carro. Ah, só vaza. Soltei ali os fogos de artifício. Aí se... Você atrai os zumbis para lá, né? Para eu poder chegar aqui e... Eu vou conseguir matar mais dois berrador ali agora. Oh, goody. Ah, estou no zoom. Com a arma ali agora. Vai, bate no... Zumbi, miséria. Entrando no carro. Ah, fui parar ali também nos berrador só para matar no fogo, né? Toquei o chamariz ali agora para me ajudar, né? Ó, a galera foi tudo ali para os fogos de artifício. Isso aí facilitou para poder fugir ali agora. Só demorou ativar os fogos de artifício, né? Devia ter sido um pouquinho mais rápido. Não sei se o comerciante está perto aqui. Se é longe. Isso aqui, isso aqui guarda. Guarda isso aqui. Tá, item de luxo eu vou querer levar, né? Eu só tenho que entrar ali. Tem que fazer mais cura. Caraca, usei duas curas nesse vídeo aqui já. Tá ficando feia a minha situação. Eu consigo medicamento. Rolar e gasto, né? Reparar aqui. Pegar mais molotov. Medicamento. E disso aqui, né? Isso que eu comprei, né? Só tem um, ó. Eu estou usando demais. Estamos usando isso aí demais. Deixa eu ver onde é que está esse comerciante. Ambulante misterioso. Lá para o canto. Não está longe. Estou tentando selecionar ali, né? Mas está... Brabo ali para conseguir... Selecionar ali o que eu quero selecionar. Beleza. Item de luxo. Tem mais algum? Caraca, item de luxo é o que não falta. Para levar o que der para botar no... Item de luxo. Alto valor de troca. Alto valor de troca. Valor de troca extraordinário. Beleza. Opa, um medicamento. Ia me esquecendo ali que eu estava... Divida aqui. Eu tenho aqui, ó. Dá para recuperar ali, né? Estou com a metade da infecção, mas estamos levando a cura. Moral está depressão. Mas está de boa. Vamos lá. Lá no canto, lá que a gente tem que ir, né? Beleza. Matamos quatro berrador até agora com o fogo. Falta... Olha, ali tinha um, né? Mas eu não vou parar ali agora, não. Lá que a gente tem que ir em três lugares lá para tentar achar. Faltam mais... Oito, né? Galão de combustível. Vou usar mais um aqui agora na volta. Depois falta mais um. Tentar completar as três para a gente buscar, né? Essa a gente vai. A gente vai completando ali. Vamos buscando lá. Recompensas, né? Com a gente recompensa. Vamos nesse aqui primeiro já. 200 metros. Por aqui mesmo para chegar, né? Ali para trás. Será que eu vou dar sorte dele estar no primeiro lugar aqui ou não? Acho que não, né? Beleza. Você está aqui? Está fechado. Tem alguém aí? Não, tem a zumbi no chão, né? Para a gente matar. Beleza. Agora vamos para o segundo ali. Local. O que esse cara vai ter para vender para nós, né? Tomara que tenha algo bom. Aqui, tem mais um núcleo aqui para esse canto, né? Beleza. Chegando aqui. Ah, está aqui mesmo. Já encontramos. Show de bola. Negociar com ele. Por que não? É só esse aqui. 102, 34, 34. Tem 4 mil de influência. É pior que não tem nada aqui. Muito útil, né? Tem esse aqui de ponto 50. Estou precisando. Não tem nenhuma, né? Isso aqui, os kits de veículo ali, ó. Vou comprar os dois. Lá eu não estou conseguindo fazer ainda, né? Então a gente compra esses dois aqui. Já era. Equipamento médico, emergente militar. Vamos fazer uma enfermaria para ganhar habilidade de recuperar a saúde rapidamente. Ah, quero não. A Magno, 44. Mais daqueles lanchinhos ali, não tem, né? Beleza. O que eu queria é isso aqui mesmo. Mas não tem mais nada para eu estar pegando ali agora, não. Vamos voltar na base agora? Vamos voltar na base para a gente estar encerrando o vídeo de hoje, né? Tivemos um pouco de emoção, né, pessoal? Foi grandes coisas. Eu acho que combustível dá para a gente voltar lá. Sem problemas, né? Só vamos tentar pegar a estrada aqui, que eu acho que é melhor se eu pegar a estrada. A gente ir tranquilo. Chegar lá eu vou abastecer o carro. Já deixo abastecido o nosso próximo vídeo, né? Já está pronto para a gente estar saindo. 900 metros, rapidinho a gente chega ali. Beleza. Completamos uma missão ali. A gente recompensa o selvagem, né? Agora as outras ali vai demorar só mais um pouco aí para a gente estar completando. Próximo vídeo faz certo aí de a gente pegar e destruir o núcleo, só que na escopeta. Eu só não sei se eu tenho munição para isso, né? Eu tenho que ver se eu tenho munição de escopeta suficiente para a gente estar fazendo isso. Eu sei que é um só, né? Mais um para a contagem. Beleza. Já pegou fogo? Já vai morrer ali no fogo já. Beleza, foi mais um. Agora faltam sete. Cinco a gente já mandou. Corre. Agora posso voltar para a base. Ia deixar e passar por um berrador ali precisando fazer isso, né? E não fazer. Não dá, né? Temos kitzinho de reparo agora. Não sei se para esse aqui. O veículo aqui agora. Deixa eu ver, né? Eu peguei um pesado que eu acho que para aquele lá. Só que ali eu estou cheio de sacos dentro. Então se eu modificar vai ser esse aqui só. Deixa eu até tirar ali as coisas de dentro. Guardar isso aqui lá, isso aqui lá, né? E vamos ver se dá para modificar ele. É kit de veículo pesado que a gente precisa. Para a viatura policial. A gente não conseguiu isso, né? Mas é isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooooooou!